Nós estamos aqui no IFMG, vamos falar agora com o professor Jefferson Monteiro. Jefferson, o IFMG está oferecendo um curso de pós-graduação. Gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse curso. O curso de pós-graduação em Educação, Teoria e Prática, é a nossa primeira pós-graduação e ela será ofertada totalmente à distância. É uma parceria entre o IFMG e a Prefeitura Municipal, juntamente com a Câmara Municipal, que inclusive entrou com verbas também. E a gente construiu junto. São 100 vagas ofertadas, onde 50 são destinadas a servidores da Prefeitura Municipal. As outras 50 para ampla concorrência nacional. E a gente também teve o cuidado de garantir a adoção de políticas afirmativas. Então nós temos as reservas de vagas para pessoas com deficiência, pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas ou indígenas. Certo. E quem pode fazer a inscrição para esse curso? Bom, o critério basta ser formado na graduação, já ter concluído a graduação, para que possa então inscrever na nossa pós-graduação. A inscrição é totalmente online. Na página do nosso curso, na página do nosso campus, você consegue lá ser direcionado à página do curso. E no edital você consegue ter acesso ao formulário do qual a pessoa faz a inscrição e insere os documentos necessários, que são exigidos lá. Alguns exigidos, outros é apenas para comprovação, para desempate. Qual é a data para os interessados fazerem essa inscrição? Bom, as inscrições já estão abertas. Vão até o dia 12 de dezembro, até as 23 horas e 59 minutos. E basta lá, então, entrar no site, acessar o link, é um Google Forms, e a gente disponibilizou um tutorial para auxiliar as pessoas que têm talvez mais dificuldade em conseguir acessar e fazer a inscrição. Então, vamos lá.